E aí galerinha beleza gente aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal bom galera dessa vez eu tô fazendo aqui pra vocês mais um episódio da nossa série de Jornada Pixel uma série que vocês tanto amam e eu queria agradecer pelos feedbacks que vem pegando essa série é muito muitas visualizações muito obrigada galera e pessoal antes de começar todo o vídeo eu queria pedir uma coisa para vocês tá para quem não sabe o mês que vem aí o mês de maio é o mês que o canal completa um ano tá então minha meta é chegar aos 20 mil inscritos até lá então eu queria pedir para vocês se vocês ajudarem fazendo o que compartilhando o vídeo mandando o vídeo a série assim para um amigo que eu sei o que gosta de série de Pixelmon você pega o link manda para ele para se inscrever no canal ou então manda para os seus amigos que gostam de Minecraft beleza o canal vai ficar vai começar a ter muitas coisas novas muitas coisas bem legais tá eu tô com essa esquina aí depois vocês vão saber porque é em breve beleza mas eu vou contar com a força de todos vocês para vocês ajudarem a gente chegar aos 20 mil inscritos até um beijo de maio beleza então galera no último episódio não sei se vocês viram não sei assim né mas sei que não viu eu peguei e fiz o que eu fiz aqui minhas pokebolas peguei muitas pokebolas em off e tal e basicamente eu falei que eu ia ter escrito aqui na série eu falei que poderia ter escrito aqui nesse já nesse episódio tá mas não tá tendo porque eu tô nas minhas pressas aqui e basicamente não vai dar para ter inscritos nesse episódio mas o próximo eu vou tentar trazer vocês aqui para a série Beleza para vocês poderem participar da série vocês me adicionam lá no Skype j.inscritos e você já vão poder participar Beleza eu vou pegar todas as pokebolas porque nesse episódio eu vou em busca do meu lendário eu vou tentar capturar meu lendário eu fiz aqui blocos de o diamante tá para poder transformar ainda a sorte aquele lá que você manda a sorte tem três a sorte mas o do azar do azar não mais 12 de lá que porque seu bom e é nóis né galera aí se eu não conseguir capturar menos eu vou abrir lá que eu quero diamante e nesse episódio eu quero meu lendário galera vai ser essa minha meta nossa que podemos que é isso velho aqui deixa eu só ver isso aqui galera Ah 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 é um drawer um drawer deixa eu mandar matar aqui com meu charma né ah vamos charizard não chamando não vamos mandar um 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 flau alguma coisa boa nossa que rápido qual é ah eu coloquei hyper beam foi no meu zangosti não no meu lucário né no meu lucário não é lucário assim olha no meu meu lucário não foi hyper beam foi foi com ele sim nossa eu coloquei o poder errado beleza não tô conseguindo aplicar hyper beam no cara mas de boa já mata olha tem uns angusti ali uns angusti lá uns angusti ali beleza né mas eu já tenho não vou precisar capturar eu quero é uma lendária velho então vamos abrir aqui nossas minhas lucky pixel moons né para a gente tentar capturá-la eu vou colocar aqui a parque ball que vocês falaram que ela é igual a master ball valeu galera pelo apoio que vocês comentam tudo beleza então vamos abrir a primeira aqui nossa nossa senhora velho já veio um porque eu vou matar galera para não ficar cheio de um pokémon aqui então nossa não tô gostando da hyper beam ninguém e vamos abrir mais um aqui o gol acho que eu vou pegar com um fistebol nossa velho eu não não vou pegar capturar ele não vamos caber mais uma nossa espada velho sério isso velho nossa não vem um pouquinho lendário vai velho nossa senhora nunca ouviu a gente falar nesse pokémon deixa eu tentar matar aqui nossa vamos sair daqui batalha vamos sair da batalha sai 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 ele vai nossa mano que pokémon chato meu deus nossa velho será que não vai dar para mim capturar um lendário se quer nossa galera não vai vir lendário velho não vem nenhum lendário a gente abriu todas as nossa velho que esse bagulho que esse pokémon chato beleza galera eu voltei aqui eu tive que dar um corte tá porque tipo chegou visita aqui na minha casa e não dá para mim gravar e demorou mais ou menos umas duas horas assim e nesse tempo eu fiz o que eu fiquei minerando aqui e peguei mais diamante e fiz essas novas lá que eu falei que eu quero esse lendário ainda hoje né então vamos abrir aqui beleza lembra que esse vídeo não vai ser tão longo como os outros porque eu tenho que editar ainda beleza beleza nossa ai veio o lendário nossa nossa primeiro lendário galera foi um nossa velho ai meu deus só tá dando um lagzinho ela desculpa tá mas eu vou capturar e nosso lendário é nossa tá capturando meu deus só capturou a gente capturou o primeiro lendário galera nossa velho nossa foi um groudon nosso primeiro lendário foi um groudon nosso primeiro lendário foi um groudon nossa mano que top velho nosso time um pokémon tá muito top velho vamos abrir mais algumas para mim pegar mas tem que tá pegando as lendários né nossa galera que sorte velho nossa mais um lendário meu deus eu morri 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 morre agora quando é essa que demora beleza morri tá vendo deixa eu voltar aqui nossa dois lendários galera nossa mano nossa aí eu voltei umas lagadadas dando uma lagadinha aqui mas porque tá carregando o mapa porque eu morri e quando eu morro fica assim lagado tá nossa olha se liga caraca velho nossa que lag velho beleza quando eu voltei o lag passa um pouco né porque eu vou reiniciar o computador esperei dar uma esfriada aqui no computador e tal e bom galera eu vou abrir mais duas tá mais duas lagzinha e depois eu vou finalizar o vídeo beleza porque eu tenho que editar esse vídeo dá uma correria mas eu prometo galera que os próximos vídeos não vai ser tão curto assim não vai ser tão aleatórios assim beleza os inscritos vão vir e tal e tal beleza então vamos abrir mais um aqui nossa nem para ver mais um lendáriozinho né velho assim tão legal não veio nada nossa mais um lendário só vou falar mano lendário velho a gente captura tudo lendário é lendário mano capturou vamos esperar capturar capturamos capturamos um gordon eu já tenho capturado um gordon vamos abrir mais uma vou abrir uma de nossa eu tenho umas de 12 aqui cadê velho acho que bugou não sei é não sei vou abrir aqui um bloco que eu tô com saudade velho caraca velho meu deus vamos deixa eu botar aqui meus pokémons que eu capturei os lendários um gordon eu capturei um gordon ele é esqueci velho como ele é ele é um caiu ele é tipo a a cor dele é modificado então ele é muito top é esqueci como ele é o nome tá ligado nossa mano essas essas porque bolsas são do top velho é para capturar tudo e não esse não espera esse e esse deixa eu voltar com o meu nossa todo falde deixa eu tirar voltar com r boa cadê meu cadê ai ué 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 deixa eu colocar novamente r boa e aí boa aqui nossa nossa aqui 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 errei nossa tô capturando ué tá bugado velho nossa galera tá bugado vamos ver gordon level 70 os dois level 70 nossa top velho que top né ah beleza vamos tentar colocar esse ó não não bugou meu caiogre né velho não faz isso não faz isso comigo não faz isso comigo não faz isso comigo não o caiogrezinho lindo 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 o caiogre lindo eu vou colocar tudo aqui caiogre meu filho vai nossa galera nossa galera porque tá assim velho bugou pera então se eu colocar esse aqui aqui se boa e aqui eu coloco aqui vamos ver se desbuga tá aqui e o outro galera galera eu vou fazer assim eu vou vou reiniciar o minecraft para ver se desbuga velho nossa galera eu voltei aqui eu acabei de ver que tipo eu tenho três gordon o meu caiogre ele bugou velho ele se transformou em um gordon ah mano sério isso velho nossa eu vou eu vou tentar recapturar outro lendário velho não sério eu vou abrir mais três tá caraca velho bugou muito tá ligado meu deus velho eu tento com as outras pokebola né que eu tô usando muito a parquebol e tô esquecendo das outras mas de boa ahn vamos lá abrir aqui nossa ele veio de novo é o destino velho é o destino é o destino nossa deu três gordon tá ligado e um caiogre aí depois desbuga mas se desbugar velho fica muito triste velho nossa que lindo velho dá pra gente subir em cima velho nossa tá combinando com a minha skin tá ligado olha que top nossa não sei eu não sei nem usar o bagulho ele só a ele voa filho é não sei não sei usar tu não será de boa vamos abrir mais esses dois pra gente finalizar o vídeo maçã tem uma maçã dourada por maçã essa dourada não assim dá para gente fazer coisa e um porque o mozinho que encontro normalmente né mas vamos lá eu vou finalizar o vídeo por aqui vamos colocar aqui nossos nossos lendários velho nós três gordon nossa senhora velho meu time é gordon completo tá ligado aqui o outro e aqui o outro e tá aqui o outro e tá pera três aí aqui o outro é esse vai pera pera ué nossa tá muito bugado velho não sei porque galera mas de boa né eu vou ficar com o vídeo por aqui tá aqui nossos lendários beleza nossa que top velho dá para subir em cima desse isso daqui não não só só não só não caiu mas bom galera vou finalizar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa aquele like se inscreve no canal se não sejam inscritos próximo vídeo vou tentar trazer inscritos aqui para a série tá desculpa esse episódio ser mais aleatório tem vários cortes assim porque tá complicado beleza galera então é isso galera valeu falou e foi é isso